Bom dia galera, bom dia, são 9 horas e 15 minutos do dia 11 de agosto de 2015 Vamos começar a descer aqui a serra, uma das serras que eu conheço das mais perigosas, se não a mais perigosa Tem várias serras que eu conheço Que é essa serra aqui que vai no Paraná passando a Catarina É a serra de Joinville, serra de Garuva, serra de Curitiba Cada um fala de um jeito, eu falo serra de Joinville Galera, estamos começando a descer a serra agora O que eu quero falar para vocês Toda serra tem seu grau de perigosidade A inclinação, as curvas, o movimento dos veículos A pista irregular, a sinalização Toda ela tem seu grau de dificuldade Essa serra aqui, ela puxa bastante É uma pista duplicada, tem essa vantagem de ser uma pista Ela só desce Talvez é um fator que O pessoal abusa mais pelo fato dela ser só uma descida Não sobe carro Então, o pessoal se expõe mais ao perigo e ao risco Antes de mais nada, quero mandar um abraço para o meu amigo Edson Lá de Santo André Ele inclusive falou que meus vídeos estão sendo usados No curso do MOP Lá onde ele está fazendo Fico muito feliz com isso E não sou uma pessoa 100% certa Vivo falando isso, cometo vários erros Vivo aprendendo todo dia Mas o que a gente pode passar da experiência A gente passa para ajudar os outros Inclusive um detalhe que Eu quero deixar bem claro Salientar e ressalvar Essa Esse tópico Do curso do MOP Tem muita gente que vai fazer o curso do MOP Simplesmente por ir Porque precisa Há a necessidade Para se obter um emprego E ter a vaga Porque naturalmente Hoje em dia Você ter a A carteira Senegal Habilitação Categoria E Você É um conjunto Praticamente você tem que ter o curso do MOP Tem que ter As empresas pedem E já em seguida Já pedem o curso do MOP O curso do MOP É o curso de movimentação De produtos perigosos Certo? Para carregar Cargas Olha isso É tudo acidente que dá Gente Olha nos barrancos Caminhão que desce Embalado Bate Um pedaço De carga Não é a duvida Se não acha Um aí tombado Aqui é praticamente impossível Você descer um dia Que não tem um acidente Praticamente impossível Olha como vocês veem São curva Frio motor Tranquilo Descendo aqui Numa sétima reduzida Que é o caso Diferente De um caminhão de câmbio Estamos falando Um caminhão Caixa automatizada Seria Equivaleria A uma quinta reduzida Num caminhão de câmbio Descendo a 40 por hora Velocidade máxima da pista 60 Voltando lá O assunto do curso do MOP Galera Então Especificamente O MOP É um curso Que ele dá Um preparamento básico Básico Bem básico Porque A movimentação De produtos perigosos É muito mais complexa De que se possa imaginar O MOP Nada mais é Que um curso Básico Conhecimento básico Muito básico Ao meu entender Da movimentação De produtos perigosos Você faz lá Daqui a 3 meses Você já não sabe Uma porra Nenhuma do que você aprendeu Alguns procuram Se especializar Procuram Procuram Focar mais no assunto E se inteirar Do curso Então o curso Na verdade O MOP Esse curso básico Na minha opinião É uma forma De Arrecadar dinheiro Aprende-se Aprende-se É óbvio Que aprende-se Algumas coisas Mas bastante Bastante básico Que ao meu ver Deveria já vir em conjunto Isso aí com A troca da categoria Da letra E Num curso aí De De autoescola Um pouco mais Aperfeiçoado aí Deveria ser já Já quando você Fazer a mudança Da categoria Qualquer categoria Pra uma categoria Profissional Categoria E E tal Já deveria ser Incluso Esse curso no MOP Já deveria ter Essa matéria Na autoescola Ela tem Mas não é bem Aprofundada Agora Já deveria ter É difícil Eu tô descendo aqui Tô querendo falar De vários assuntos Ao mesmo tempo Essa curva aqui É a que mais tomba É praticamente impossível Passar uma semana Que não tomba Caminhão Pra vocês verem É cheio de radar Cheio de fiscalização São três pistas Mas mesmo assim É inevitável Toda semana Se não Todos os dias Tomba Carga aqui Aqui ó Que deveria ter Uma área de escape Na minha opinião A área de escape Tem ela lá embaixo Mas pra mim Eu acho que a área de escape Tinha que ter aqui E na curva da Santa Ali embaixo Essa serra aqui Ela é bastante Olha É uma das que eu conheço Que mais dá acidente Mais dá acidente É inacreditável A quantidade de acidente Olha Velocidade O cara tá carregado Ele passou por mil e lá em cima Bem pesado Mas olha a velocidade Que desce Um bitrem Estou muito mais leve O cara não controla Um caminhão desse Não é descrito Uma velocidade dessa Ele vai controlando Até A hora que não aconteça nada Se tiver uma vila parada ali Ou um acidente Aí pronto Não tem mais controle nenhum Sobre o caminhão Virou passageiro Aí eu desce devagarinho Segurança Tranquilo Me cansei de falar Isso sobre serra Voltando lá Eu ia falar outro assunto Mas de repente Resolvi mudar Sobre o assunto Do sedomóvel Então galera O pessoal que trabalha Com produtos perigosos Movimentação perigosa Vocês podem ver Que as empresas Não pegam Qualquer motorista Que Pra puxar químico Químico Combustível Ou qualquer outro tipo De produto perigoso O cara tem que ter Uma vasta experiência E se bobear Ele já tem Que ter trabalhado com isso Na área de combustível Então Vocês viram Que as empresas São bem Enceleta Quanto a Contratação de motorista Pra trabalhar Com produtos perigosos Por que Jair? Por que? Olha aí Quanta batida De caminhão aí Nossa Moneta Olha aí Aqui é a curva da Santos É uma das curvas Mais perigosas Que eu conheço Em todo o Brasil E Olha Aqui Olha Já Deus Pega esse Conta Conta Cidente Já deu Por causa do Embalo Que o pessoal Desce lá de cima E aqui ela engana Aquela indireita E fica reta É aqui que o pessoal solta Acaba se lascando Estou misturando os assuntos Então galera O curso O O MOP Ele é bastante seletivo Não Põe na sua cabeça Que você vai fazer o curso Do MOP Imediatamente Você vai ficar puxando Você nunca trabalha o caminhão Nunca trabalha em ar Você fez o curso Do MOP Tem a categoria Você não se iluda Que você Já vai começar trabalhando Puxando combustível É Produtos Que não é assim não É muito bem diferente É o curso Ele é um preparamento Básico Não dá Não te dá o direito De você Sair que nem um louco Mostrando que você sabe Que você tem o MOP O MOP É uma responsabilidade Triplicada Se o motorista Tem A carteira Já é considerado Um profissional O cara Com a categoria E E MOP E puxando combustível É como se fosse Um doutorado De volante Uma pós-graduação De volante Entendeu Ah você Eu tenho categoria E trabalho Carreta Você é um motorista Profissional Cara Eu tenho a categoria E Eu tenho o curso Do MOP E trabalho com Produtos perigosos Então o cara Tem que ser mestrado Na faculdade Da estrada É chamado O cara mestrado Por que? Porque ele tem que ser Infalível Ele não pode falhar O cara que trabalha Com produtos perigosos Ele Não pode falhar Esse vídeo Eu estou fazendo Especificamente Para esse pessoal Nossos amigos Lá de De Santo André Que estão fazendo O curso lá Do MOP Para ter Um olhar A mais Sobre isso Então meu pessoal Não se deixe enganar Tá O curso do MOP A maioria Que está aí Fazendo Está fazendo Para ver Se eu vou obter Um emprego Para facilitar Mais A entrada No Olha a roda Daquele caminhão Pegando fogo Quente Olha a velocidade Que ele passou aqui Olha o fumaceirão Você imaginou Você carregado De combustível Fazendo uma besteira Isso aí Olha só o desespero Você acha que um cara Desse para aí Agora se ele chegasse ali E tivesse uma fila Parado Acabou-se Acabou-se Não para mais Olha a velocidade Que ele desce Queimando Freilono Não sei se no vídeo Nada de ver Mas é Extremamente perigoso Aqui tem uma área De escape Ali embaixo Ali seria Para quando Falta freio Olha lá Olha o fumaceirão Dele lá A Maria Que perigo O cara Tá doido Rapaz Olha só Ali embaixo Agora tem um radar De 60 Olha Esse cara Vai fazer besteira Ah vai Tomara que não Mas eu acho que ele vai fazer Uma bobagem grandíssima Vai ir para baixo Olha só Uma risca Fumaça Você imaginou Se encargar de combustível Fazendo uma besteira dessa? Hã? Hã Lula Me diga Você até é doido Meu amigo Olha lá Rapaz O dia que esse cara Desceu aqui Esse ali Não segura mais Aqui a área de escape É uma caixa de brito Você faltar freio Aqui Você joga Joga no YouTube Vocês vão achar Já tem teste Tem um caminhão Da Talsoc Que fez o teste Carregado de água É o mais feio do mundo Esse tem que jogar o caminhão Mas aí segura Eu tenho certeza Que segura Então galera Voltando lá Para vocês aí Do curso do Móvel Então como eu disse A maioria Que tá aí Fazendo o curso Ele tá pouco Se lixando Ele quer saber Da carteira Do curso do Móvel Para poder facilitar A entrada dele No transporte Para agregar Mais no currículo Gente Se você tá pensando Isso Pare Pare Sai Vai Vai pra casa Vai Montar um boteco Vai fazer outra coisa Não vá trabalhar Com caminhão Não vá trabalhar Com caminhão Porque você vai Matar os outros Vai acabar se matando Sai daí Da sala de aula Vai embora Vai embora Você não serve Pra isso Sai Chega Você pense Diferente Gente Tem que ser Profissional Se você tá fazendo Esse curso Base Procure extrair O máximo Da essência Desse curso Um abraço Aí pro professor Pro instrutor Que tá dando curso Então procure Gente Extrair o máximo Da essência Do curso É muito pouco Tempo Pra que seja Explicado Muita coisa Então a maioria Que obteu A carteirinha O mais rápido Possível Sai da sala De aula E sai correndo Achando que vai pegar Um caminhão Carregado Impossível Pra trabalhar Porque as empresas Olha aí Baixo Cai um caminhão Tá tudo amassado Aqui direto Então sai daí Não presta Você não serve Pra fazer o curso Galera Então o curso A movimentação De produtos perigosos Óbvio Ele requer Muita cabeça Muito preparo Muita consciência Consciência ambiental Consciência social Consciência mecânica Direção defensiva Extremamente ser defensivo O condutor De produtos perigosos Além disso Além disso aí Que o professor Tá falando Pra vocês Ele É muito 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 Dedicado A Direção Direção defensiva O excesso Da velocidade A forma Que você vai Conduzir o veículo A forma Que você vai Se aproximar Das áreas De entrega De descarga O horário Que você vai rodar As rodovias Os mananciais De água Os mananciais De dia As áreas De reserva Florestal Tudo isso Você tem que ter conhecimento Do curso do móvel Não é simplesmente você tirar Fazer curso Pra sair dirigindo Então lembra Que eu falei Não é qualquer pessoa Que vai contratar Alguém Que recém fez o curso do móvel Isso é uma coisa Que vai subir Gradativamente Conforme você vai Trabalhando pra frente Você faz o curso Você as vezes Faz uma viagem Com um produto De tinta Graxa Qualquer outro produto Substâncias Não qualificadas Que são consideradas Perigosas Soda cáustica Ácido Acetona Perfume Vários outros tipos De produtos Lata De aerosol Então Não é só Combustível Não Tem vários É tinta Vários outros produtos Produtos de limpeza Cera Você vai cargar cera Você vai cargar Que boa Você vai cargar Qualquer Tudo é considerado Produtos Perigosos Então E por isso Existe o curso Então mantenha-se focado No curso Mantenha-se Atento Procure extrair o máximo De essência Que tenha No curso Não se deixe Cair no esquecimento Logo após fazer o curso Mantenha sempre Se atualizando Procure mais informações Na internet Procure mais informações Com Pessoas que já trabalham Com 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 Produtos perigosos Os macetes Como eu falei É um É um letrado Mais É um mestrado Você necessita Ter muito mais Cuidado Na estrada Porque você Tá carregando Uma bomba Praticamente Que pega fogo Que explode Que corrói Que destrói Que seca Que mata Que intoxica Então você É uma bomba Você precisa Saber Trabalhar com esse produto Não é simplesmente Fazer a carteira Do Mop E sair tocando Caminhão O cara Que tem a carteira Do Mop Que tem o curso Que tem o conhecimento Por mais básico Que seja Ele tem que ter Consciência Porque ele É um mestrado Na estrada Toda a sua direção Tem que ser perfeita Ela não permite Erros Não permite Erros É como Mexer com um explosivo Você só erra Uma vez Não dá pra errar Duas vezes Então Procure ter atenção Procure ter cuidado É normal Não se assuste É como Trabalhar com uma Carga normal A dirigibilidade Só vai depender Da sua condução Da sua paciência Da sua experiência Que você vai adquirir Dia a dia E tenha muito cuidado Não esquece De que você Aprender no curso Não esquece Do que você Do conhecimento Que você adquirir E procure sempre Procure sempre Sempre ser defensivo Sempre ser defensivo O MOP A pessoa que trabalha Com curso Que Com produtos Superigosa Vocês podem ver Que são sempre Pessoas calmas São pessoas Centradas Já são senhores Às vezes Tem jovens Também Mas na maioria Deles São pessoas Já Muitos anos De estrada Então são pessoas Calmas Até no jeito De falar Então São mestres Esses são Os verdadeiros mestres Então seja você Um mestre Um mestre do correto Porque Deixar com produtos Químicos Produtos perigosos Exige muito De você Não se iluda Com Com coisa Que acha que Só porque tem A carteira do MOP Você pode sair Fazendo um monte De bobagem Eu sei Eu sei Não sabe nada Não sabe nada Porque quando você Acabar Topando essa merda No meio de um barranco Aí batendo Você não vai saber Nem o que fazer Nem isolar uma pista Nem fazer nada Outro detalhe Que me perguntaram Esse dia O que que Pra falar O que você faz Em causa de acidente Em causa de acidente Independente De qualquer coisa Se for na pista Ou na viragem É a sinalização Para evitar Uma maior Todo acidente Você tem que Se você Não Você não está envolvido Ou você está envolvido A primeira coisa É sinalizar O mais rápido possível A via Para evitar Uma desgraça maior Põe uma Se não tiver É Triângulo Coloca umas folhas De mato Fala qualquer coisa Para se Mostrar Que tem um acidente Independente Do que você vai fazer Para que você não vai Carcar pedra Lá no meio do asfalto E em pneu Para caralho Daí em vez de você Sinalizar Você Acaba causando Um acidente maior ainda Sinaliza o asfalto Sinaliza com a camiseta Vai Faz uma bandeirinha Não amarra Num pedacinho de pau Num achado de fenda Vai lá na curva Sinaliza Faz a bandeira Sinaliza A sinalização É a primeira coisa Que se faz Primeira coisa Depois você socorre A vítima É uma coisa Muito complexa Porque a Cada casa É um caso Cada Olha o cara O cara O cara O cara Está me pegando Ai Cara É O máximo Cada casa É um caso É óbvio Que se não estiver Atrapalhando A pista O trânsito Você vai dar Atendimento Primeiro à vítima Depois você vai Procurar Outra forma De recurso Agora se estiver Na pista Que você vê Que está É uma coisa Visível Que pode ocasionar Um outro acidente Sinaliza primeiro Sinaliza Daí vai vir Alguém Vai ajudar Vai pegar socorro Ai a pessoa Vai ligar O outro Vai ir lá No carro Acalmar a pessoa O outro Vai tentar Fazer alguma coisa Desligar a bateria Se tiver A bateria ligada Para evitar Que pegue fogo E dê um curto circuito E assim Conforme vai chegando As pessoas Vai organizando Para fazer Uma coisa Para procurar Chamar o socorro Ai já é outra conversa Já envolve Mais outra coisa Outra hora Eu falo sobre É bastante complexo Então estamos falando Um pouco do MOP Passando para o pessoal Que está fazendo Um curso Do MOP Lá em São Tandé Meu amigo Edson Sequeira lá Um abraço Tudo bom Desejo sorte Para vocês Do curso Espero que vocês Sejam conscientes Que tenham consciência Disso Não acha que o curso Do MOP Vai pular Vai pular vocês Na fila da vez Para achar um emprego Mais rápido É claro Vai ter um Vai ter uma Vai ter um Um bônus Vai ter um Um crédito a mais Você tem um curso do MOP Mas Mas Ele não significa Tanto assim não Para procurar emprego Porque você Tendo o curso do MOP E nunca ter mexido Com produtos perigosos Vai ser praticamente A mesma coisa Que nada Só que tem que ter Tem que ter É a primeira vez Tem que ter Senão você Não Não vai conseguir Trabalhar Tem que ter o curso Galera Já descemos a serra Aqui de Joinville Estamos aqui Já quase chegando Em Garuva E Desejo a todos A sorte Quem vai Estar fazendo o curso Quem vai fazer Então quem tem Categoria Tem que ter Praticamente É um conjunto Tem que ter o curso Do MOP Tudo que puder fazer De curso Tem que fazer Sempre ter consciência No trânsito Ser calmo Ser tranquilo Esquece as besteiradas Que o povo faz Na estrada Luzir incorreto Procure ser você O correto Procure você Ser um artista Da estrada Ser uma pessoa exemplar Procure sempre dirigir Com calma Com tranquilidade É difícil Hoje em dia O trânsito Está muito difícil Você pode ver Que todo mundo Passa por mim Todo mundo passa Tudo que é caminhão Passa por mim Todo mundo me ultrapassa Porque eu estou trabalhando Dentro da lei 80 por hora 80 e 5 por hora Todo mundo passa Todo mundo Sai voando Pra mim Mas é Eu sei que eu estou fazendo Tentando pelo menos Com a consciência Fazer alguma coisa Fazer da minha parte Erro muito Não vou dizer Que eu não erro Comito erros Então é assim mesmo Galera Um abraço Tudo de bom Pra vocês Boa sorte Consciência E o pessoal Que está fazendo O curso do MOP Vai firme Vai na fé Procure extrair o melhor Como eu já falei Eu tenho um defeito Que eu repito Muitas coisas Procure extrair o melhor De sair E lembre-se A partir da hora Que você vai ter A carteira E Curso do MOP E outros cursos Você vai ter doutorado Você é mestrado Então Meu amigo Não cometa aí Porque você É inadmissível Uma pessoa Com todo o seu conhecimento Fazer besteira na estrada Porque Está cheio aí Como vocês viram Aí na serra Está cheio de jeito Com carteira E Com o MOP Tudo fazendo cagar Na estrada Isso aí a gente não precisa Viu Isso aí a gente já tem bastante Se você for Para ser mais um desse aí É Procure outra profissão Obrigado Diário de bordo De um caminhoneiro Canal no Youtube Comunidade no Facebook Também Diário de bordo De um caminhoneiro Tudo de bom Um abraço Vá lá no meu canal No Youtube Se inscreva Curte os vídeos Tem vários vídeos lá Compartilhe o vídeo E Agradeço a vocês Meu nome é Jair José Pereira Meu QRA Meu apelido Estrada É conhecido como QRA celular E Meu canal aí no Youtube É Diário de Bordo Um Caminhoneiro Pode procurar aí Que vocês vão achar aí Bastante coisa interessante Tudo de bom Um abraço galera Boa sorte Tchau 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 Tchau